é isso aí galera galera como vocês viram a vista pra quem não conhece essa é a lagoa da conceição aqui em florianópolis tá pessoal essa semana a gente não vai ter vídeo porque eu tô aqui em florianópolis não deu pra mais editar e postar aí pra vocês tá mas eu não tô aqui a diversão não tá pessoal tô trabalhando aqui e vocês vão ver os trabalhos no domingo dá uma surpresa aguardem domingo a gente vai ter um vídeo especial mostrando o que eu tô fazendo aqui em florianópolis por enquanto pessoal continuem com a vista um abraço galera e até domingo e aí e aí